Música Tenha que ver Chuchu Juro não queria ferir Chuchu A razão não existir Não existir Ok Traí Fui burro assim Mas não esqueci Teu look daqui Paixão Sem fim Chorar Sorrir Falar Pra mim Minha mão Tu faz embora Nem dizes nada Nem mensagem Nem chamada Queres que eu fique na cama Até esperava Até esperava Agora vasco para selanã Ela que nunca fez nada Sobreencheu a minha cama Veio quando precisava Agora Agora Vamos debater Sangue não parar de ferver Entender Juro não vou viver Necessita de réu Vou morrer Tenho meu sonho Sou pra quê Mesmo que está a acontecer Por vez eu tamo aborrecer Eu já cansei de sonhar Ok Traí Fui burro assim Mas não Esqueci Teu look daqui Paixão Paixão Sem fim Chorar Sorrir Falar Pra mim Minha mão Não quis ouvir Pai Tô tendo a casa A razão pra ti Não beijar Não beijar Não beijar Não beijar Não beijar Posta embora A rodra Tenha que ver Tenha que ver Chuchu 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 Agora eu não queria ferir Chuchu A razão deu existir Chuchu Deu existir Tô na cara de magoada E depois não fazes nada Só está tudo fachada Já não entras em casa Não sou filho Não chama mamã Já não acorda na tua cama Já não lembra da tua cara Não me olhes a culpada Agora Meu coração tá doer Já não sinto ela bater A questão te vai arrefecer As idades que estás a perder Tu mudaste quem é você Não me toca larga descuê Já me partes a escariê Alguém como tu sou pra quê? Ok Traí Fui burro Sim Mas não Esqueci Teu louco Daqui Paixão Sem fim Chorar Sorrir Falar Pra mim Minha mão Não resolvi Mas não tenho aquela razão pra ti Não beijar Pois Pois Embora a rodra tenha que ver Tenha Que ver Que ver Chuchu Agora eu não queria ferir Chuchu Agora não é o existe, é o existe